Olá, gente, hoje está começando mais um vídeo no meu canal, que o meu irmão foi viajar e não dá para o dia de estômago e não vai dar para mim hoje, porque ele vai estar viajando a sexta-feira. A sexta-feira é de noite demais, quando eu viajar para o dia de estômago e não vai dar para o dia de estômago e não vai dar para o dia de estômago e não vai dar para o dia de estômago. Se não dá like, a menina fica muito triste, se você dá like, eu fico feliz, fico feliz, mas o meu irmão não está aqui para viajar. Poupa aí, poupa aí, poupa aí, dá like, tchau!